Aqui na Lajea sim, sim, só menor sem sentimento Dia Cazão camuflado com a peita do Flamengo O número é inesquecível e tu já sabe de cabeça A 14 boladona do meu mano a Ascaia Tá tudo vermelho e preto, combinando com a meiota Aqui na Lajea sim, Flamengo, patrocina a troca Vem pra laje piranha, se envolver com bandido Fico maluco, só de ver você estarando no bico Flota, chota, piranha, lá tu fica à vontade Tu bafaja pra fumar, fumiceiro, no bonde da Laje Vem pra menina, encaixa na pica, vai Cê, 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 cê tá gostosa, cê tá na tapa da cara Só me enrolou porque eu tava de gregada Na viranha eu taco o peru, nas santinha tapa na cara Dá, dá maconha pra sai safado, dá Dá, dá maconha pra sai safado, dá Dá, dá barinha pra sai safado Aqui na Lajea sim, sim, só nenor sem sentimento Te acaso é um camuflado com uma perda do flamengo O número é não esqueci, vitor já sabe de cabeceir As 14 boladonas do meu mano as caia Tá tudo vermelho e preto, combinando com a meiota Aqui na Lajea se flamengo, patrocina a troca Vem pra lanche piranha, se envolver com bandido Fico maluco só de ver você sarando no bico Vlota a chota piranha, lá tu fica a vontade Tu babaja pra fumar, fume cedo, no bonde da Laje Cê luta menina, encaixa na pica vai Cê tá gostosa, cê tá na tapa da cara Só me enrolou porque eu tava de crocada Na piranha eu taco o peru, nas santinha tapa na cara da Na maconha pra sai safado, na Na maconha pra sai safado, na Na barinha pra sai safado Vai, vai, vai Não acredito que você quer guerra Logo ele, tem ele do Youtube O cara que mais estoura música na internet Já que tu declarou, viado É guerra É domingão, bebê É domingão, bebê Liga a TV Fica de quatro Vamos pro... Balão subindo, você descendo Tão geme alto, é gol do Flamengo Balão subindo, você descendo Tão geme alto, é gol do Flamengo Descendo no tecido, quer gol do Flamengo Balão subindo, o chó tá descendo Gê me bem alto, é gol do Flamengo Balão subindo, o chó tá descendo Gê me bem alto, é gol do Flamengo Então geme alto, quer gol do Flamengo Então geme alto, quer gol do Flamengo É domingão, bebê É domingão, bebê Liga a TV Fica de quatro Fica de quatro Vamos pro... Balão subindo, você descendo Tão geme alto, é gol do Flamengo Balão subindo, você descendo Tão geme alto, é gol do Flamengo Descendo no tecido, quer 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 gol do Flamengo Balão subindo, o xó tá descendo, geme bem alto, é gol do Flamengo Balão subindo, o xó tá descendo, geme bem alto, é gol do Flamengo Então geme alto, que é gol do Flamengo Bale do Brizolão, Bale do Brizolão, com a trilha trilha do Flamengo, vem que vem Nós tá aqui na linha, muito impreparado, glock camuflado, penteada, pintado, se canta, entretinho pra caralho Mano, batatinha, te deixa pegado, fome é não bolado, que é de imposição, não peida pra bacana Fica verão, branca de candinha, quem vai te pegar, é o VT do rajadão Vai se passar da principal, orientando o balão, vai tomar-lhe um rajadão Vai tomar-lhe um rajadão Meu mano, o Aê tá com a granada, cana, se escondeu debaixo da vaca Já puxando o bonde, vem o LV, tá dando, e o cura, lá tá geral Tá armado, não tem a mais troia de dia, troca da noite, vira em bola, então desce o Aê Desce o AK, desce o E3, também desce o Melo Bota o fuzil pro alto, deixa a pistola lá no cruz Parou no brisola, ficou de fofoca, o mano tem vulga, peça de pistola Reventa o CK falando no radinho, pula aqui dentro, vem pra dentro da troca Sem valor, tem acesso, atira o cinteiro, o policia é viado Vai tomar no peito, aqui logo dentro na sua direção Só pra vingar, onde é paci, vai glória com o ódio da pravenora Se ele fica doido pra placa, entra já destrava, glória com a direção Tenta na rajada, faz placa, volta O XANA na principal, querendo entrar Querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar Vale dali do Brizolão, é a favela da linha Tropa do Flamengo, aqui não tem caô Só moleque preparado, só moleque preparado, só moleque preparado Orientando um chato É meio de sexo, jota, jota, velha do tubo, destaca piroca Não ta que na linha, muito preparado, glock camuflado Penteada, pitada, cinquenta, entretinho pra caralho Mano, batatinha, de tensa, é pecado Fome é norbolado, quer de posição, não peida pra vaca Nem fica verão, brecha de cantinho, quem vai te pegar é o PT do rajadão Se passar da principal, orientando o barante, vai tomar-lhe um rajadão Vai tomar-lhe um rajadão Meu mano, o Aê tá com a granada, cana, se escondeu, debaixo da vaca Já puxando o bonde, vem o LV, tá ganhando, vim por a lata Geralta armado, não tem a matróia de dia, coloca da noite, vira em bola Então desce o Aê, desce o AK, desce o D3, também desce o menor Bota o fuzil pro alto, deixa a pistola no cruz Bota o fuzil pro alto, deixa a pistola no cruz Parou na brisola, ficou de fofoca, o mano tem vulga, peça de pistola Em vez de ficar falando no radinho, pula aqui dentro, vem pra dentro da troca Sem valor de exército, atira o cinteiro, polícia viado Vai tomar no peito, aqui logo dentro na sua direção Só pra vingar o anepaço, vai lá com o ódio da pravenora Ele fica doido pra cacar, entra, já distrava, agora que vai na direção Tenta na rajada, vai pra cacar, voltar O Xana na principal, querendo entrar Vale dali do Brizolão, é a favela da linha Tropa do Flamengo, aqui não tem caô Só moleque preparado Só moleque preparado Só moleque preparado Orientando bom Caixa ali dentro do Youtube Lança aquele vídeo bolado pra concorrência... Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Fica de quase, fica de quase, fica de quase Eu vou fazer contigo e com o Flamengo faz com o Vasco Então fica de quase, então fica de quase Então fica de quase, então fica de quase Eu vou fazer contigo e com o Flamengo faz com o Vasco Eu vou fazer contigo e com o Flamengo faz com o Vasco Volta os pintis DA 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 MENGO! Soltam os Pintis com o todinho Que a nação ta dizendo Pintu pra pedirple Pintu com brap de rat que é na torcida no Flamengo Foltam os Pintis Que a nação ta dizendo Pintu pra pedirple Pit, pit, chupra, pit, chupra, pit, chupra, pit Até da torcida, do Flamengo Mas ela veio na minha direção Falou que tava cheia de tesão Aí eu fui e perguntei se ela aguentava tudão Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Fica de quase, fica de quase, fica de quase Eu vou fazer contigo que o Flamengo faz com o Vasco Então fica de quase, então fica de quase Eu vou fazer contigo que o Flamengo faz com o Vasco Falta os pit, falta os pit, falta os pit, falta os pit Foto de tipo todinho, que a nação tá dizendo Pit, pit, chupra, pit, chupra, pit, chupra, pit Pit, chupra, pit, chupra, pit, chupra, pit Até da torcida, do Flamengo Falta os pit, falta os pit, falta os pit Falta os pit, solta os pit, solta os pit Solta os pit, chupra, pit, chupra, pit Solta os pit, chupra, pit, chupra, pit Que a nação tá dizendo Pit, chupra, pit, chupra, pit, chupra, pit Pit, chupra, pit, chupra, pit, chupra, pit Chupra, pit, chupra, pit, chupra, pit Alô, 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 GDN do Complexo Brasil